Oi gente, tô aqui sendo puxada pro babá. Tô tentando me maquiar pra trabalhar, mas tem alguém querendo mamar. Vamos dar bom dia pro pessoal. Bom dia pessoal. Olha lá, olha lá, olha lá. Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Tchau. Comidinha da Sofia preparada. Aqui a gente tem batata doce, couve-flor, lombo, feijão, abóbora. E ela tá aqui preparada pra comer, já pegou até um garfo. Bora lá. Pronto. Vamos colocar aqui, ó. De papá. Já cansei muito hoje. Já terminei de fazer o almoço, né? O almoço é o que faço todos os dias. Tem que até rever isso, se é interessante eu não fazer todos os dias. Já dei a comida pra Sofia, já almocei e agora vou tentar fazer alguns chapéuzinhos pro aniversário da Sofia. Esse aqui eu fiz ontem, um modelinho, sabe? Pra seguir, pra ver se eu conseguia realmente criar o chapéu. E como eu consegui, agora eu tenho que só fazer vários, né? Deles. Me desejem sorte. E a Sofia quer destruir o meu chapéu. Já começou, né, Sofia? Poxa vida, viu? Poxa vida! Ó, tava gravando aqui, tirando as fotos, na verdade, da Sofia. Com o tapete que eu recebi da Aura Baby. E também com esse look fofo. Depois vocês olham lá no Instagram o resultado. Ficou muito bonitinho. Começa, Sofia! Opa! Fazendo as florzinhas. E assistindo o YouTube. Tem roupa pra todo lado.